Tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo mais do meu amigo Mildinho E nós vamos contar algumas coisas, nós vamos falar algumas coisas engraçadas aqui nesse vídeo Espero que vocês gostem Bom Mildinho, conta aí alguma coisa engraçada pra nós Choc, uma coisa engraçada, Choc, eu passei As meninas 15 dias me perseguindo, Choc Porque eu bati na bunda dela, Choc Não era o pai dela perseguindo eu, era as meninas Eu até ficaria com medo Eu me arrependi, cara Imagina se a menina pegasse, nós não, tô assim, papapá Bom, eu vou te contar uma coisa muito engraçada que me aconteceu Vou te contar, na verdade, três Bom, uma, eu tava descendo pela rua aqui, perto da tua casa Eu vinha cantando, berrando, né, nem cantar, a gente berrando Aí eu peguei, pisei no esgoto, tchaf, no lodo e fiquei todo melado Eu disse, não, pera, eu tenho que voltar pra cá pra me lavar Outra vez pelo mesmo beco, eu tava descendo pra escola, né Aí tem um casal atrás de mim A menina balançou a mão Aí não era pra mim, eu peguei e respondi Menina, na hora que eu virei pata, eu fiquei com uma vergonha Aí eu pô, mangou Não, ficaram mangando Eu digo, ó, vocês animais de ser pokémon ficar rendeu Certo, gente, meus irmãos É por isso que agora quando eu vejo as crianças iam caindo Levanta Eu levanto, mas eu tô bem rio das bichinhas Mas é engraçado E a terceira coisa, a terceira vergonha que eu passei Eu estudava o quinto ano, né E peguei, fui pra escola, né Aí, acho que era no dia de sexta-feira Que era uma professora Que na semana era uma professora e na sexta-feira era outra Na sexta-feira deram um peiro, né Aí a professora dizia, não, quem deu esse peiro pode sair Eu entendi que quem quiser sair, podia sair pra tomar água Pra fazer alguma coisa Peguei, disse, eu posso sair? Então não, tu começou a rir, deu Então não, tu começou a chacar Claro, meu Você vê, meu Ficou com ódio Fiquei com ódio Fiquei com vergonha também Também esses pokémon ficar renda a gente, meu irmão Não dá certo, não E também teve um dia, né Que eu tava na cor Que eu achei que foi engraçado Eu cheguei na escola Aí eu tava Eu me sento lá atrás, né Aí eu fui Aí eu tava conversando com minhas amigas, né Que ainda eu não tinha deixado minhas cães Eu tava de costas Chegou a menina, me abraçou e me derrubou pra trás Quase que eu morria Só que eu caí se mandar pokémon Daquela bicha velha feia E da privada? Sim, é uma boa história Teve um dia, né, gente Que eu peguei na hora do recreio Subi em cima da privada Aí peguei O homem pegou e viu Que eu tava em cima da privada Pegou e foi desado da diretora, né A diretora me deu uma bronca Daquelas Quase que eu ia sendo expulso Mas ainda bem que eu não fui, né Então, gente Esse é o vídeo Disseram que tenham gostado Do meu amigo Mildinho E ele vai fazer um canal no YouTube Quando ele fizer O próximo vídeo Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo No próximo vídeo Que eu fizer E também Ele vai fazer outra participação No meu vídeo Que nós vamos participar De uma festa de Natal Lá na casa do amigo nosso Né Que nós vamos brincar De um amigo secreto também E ele vai fazer Participação novo E outras pessoas E vocês vão pra onde? Pro Natal E Dia do Natal Segunda-feira Que eu vou participar da festa Do amigo secreto Vou mostrar tudo pra vocês Espero que eu tenha gostado Comentem Curtam, compartilhem Deu O que? Os likes aí Aqui embaixo Aí embaixo Tchau Tchau Valeu Você ficou bom?